E aí galera, beleza? Meu nome é Mestris, que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Voltando galera, com Bevo Tech Pack. Galera, eu vou tentar falar mais baixo aqui, porque eu tô gravando bem de madrugada. Foi o horário que deu. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Antes de entrar no vídeo de hoje, tem uma novidade que tem aqui na base. Eu só fiz mais um desse aqui, tá pessoal? E tenho ensinado bastante coisa aqui pro sistema. Na verdade é aqui, né? Então já ensinei bastante coisa pro sistema, certo? Mas realmente não fiz muita coisa, tá? O que eu me dediquei aqui, na verdade, foi no meu mundo de testes. E daqui a pouco a gente vai pra lá, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês lá. É que eu tava bolando um sistema do Applied, beleza? Mas antes disso, ficou uma pendência que eu prometi pra vocês no último vídeo. Que era automatizar o Magma Crucible com o Applied Neuridicus, beleza? Magma Crucible e o Fluid Transposer, certo? E aí galera, é o seguinte. Pra exemplificar, tá? Eu vou usar o Enderium, beleza? Então, vamos lá. O que eu preciso pro Enderium? Ó, eu preciso fazer o Enderium Blend, Pirotium Dust e esquentar eles na Induction Smelter, beleza? Então, já vamos fazer aqui a receita do Pirotium. Beleza? Então já vamos colocar aqui a receita do Pirotium, pra nunca faltar Pirotium, beleza? Tá, o que mais galera? Eu preciso do Enderium Blend, que vai precisar do Pulverized, né, de Tin, Silver e Shiny, Tin. Ó, eu vou pegar desse aqui, e ele vai me dar esse aqui, Shiny, aqui e aqui, e Silver. E esses aqui, galera, como é pulverização, eu vou colocar no Pulverizer, beleza? Vocês veem aqui, ó, já tá quase cheio o Pulverizer, certo? Agora, galera, é o seguinte. Eu tenho os quatro, já tenho os Dust. Eu preciso de um balde de Ressonante Ender. Então, aqui que vai entrar o Pulverizer, a automatização do Magma Cruz, então, bora lá. Beleza, galera, voltando aqui, ó, só mostrar pra vocês. Eu fiz aqui três Alloy Smelters a mais, certo? Pra automatizar todos os vinhos, as coisas do Ender.io. E eu puxei aqui também, galera, um painel de cada um, né, pra gente ter acesso a tudo daqui mesmo, beleza? Bom, vamos lá. Aqui está o Magma Crucible e o Fluid Transposed. Opa, não, quero entrar, quero entrar, aí. Beleza. Como é que eu faço, galera? Pera, não sei se é o melhor jeito, tá? Mas é assim que eu faço. Bom, vamos colocar aqui um interface, beleza? E vamos colocar aqui um desse aqui, tá? Esse interface vai jogar as coisas pra esse baú aqui, certo? Então, aqui, ó, a gente vai fazer assim e assim, tá? E vamos falar pro Magma Crucible que ele vai receber por cima isso e o Fluid Transposed vai liberar por trás e vai também receber por cima, certo? Beleza. Agora, deixa eu pegar minha chave aqui pra facilitar. Vamos lá, aqui, oeste, thermal expansion strongbox, não, esse aqui, sul interface, a gente vai desabilitar, certo? Que foi o do canto lá, ok? Do strongbox, galera, nós vamos setar pra extrair. E, embaixo, inserir. E aqui, inserir. Beleza. Agora, aqui, ó, basta emendar aqui, desabilita, aqui, tira o sinal de redstone e, beleza. O caminho tá pronto, galera. Agora é o seguinte, como que a gente faz aqui? Vamos lá, ó, vou pôr aqui embaixo, inserir, certo? Eu fiz aqui dois filtros pra gente setar as coisas. Já fiz desse avançado, galera, que tem mais slots, certo? Bom, vamos colocar um em cada aqui, certo? Beleza. O magma crucible, o... Vamos lá na frente. Só pra vocês verem. Aqui, ó. Eu preciso encher esse balde. Opa, um bocadinho de frame. Eu preciso encher o balde, certo? Então, aqui, galera, eu preciso que entre enderpearl, ok? E aqui, eu quero que entre balde, ok? Beleza. Agora, galera, pra terminar a receita lá, a gente faz um aqui, certo? E, beleza. O balde já foi pro sistema. Vamos vir aqui e fazer o seguinte, ó. Deixa eu pedir aqui, faz 10 desse cara, por favor. Beleza. Eu preciso de tin, opa, tin, aqui, tá. Eu preciso de silver, aqui, preciso de shine, aqui, e preciso de um bucket de ressonante ender. Vou deixar esse bucket aqui. Beleza. O blend aqui tá pronto, galera, tá? Agora, eu quero fazer uma outra receita, que é pearl. Que eu vou falar o seguinte, eu vou te dar 4 enderpearl e um balde. Opa, esqueci o balde. Um balde e você me dá um balde cheio de ender, ressonante ender. Beleza. Então, aqui, galera, ó. Vou colocar aqui no interface, certo? O electron blend. Blend. Isso. E aqui, nesse interface aqui, ó. Eu vou colocar a receita do balde. Ok. E, prontinho, galera. Faltou uma coisinha, né, galera? Tava esquecendo, hein? O que que faltou? Faltou? Eu preciso de blend. Ó, até bom que a gente atesta. Next. Start. Uh, já fez. Eu vou precisar de um blend. Ah, como que é a proporção? Um pra dois. Tá. Então, na verdade, são dois aqui. E preciso de pyrotium. Pyrotium. Aqui. E você vai me dar... Ah, se eu não me engano, são dois enderiums? Dois. Um, dois. Beleza. Já joga isso lá. E esse daqui, pessoal, a gente coloca aqui, ó. Na Induction Smelter. Beleza. Ok. E aí, pessoal, ó. Vamos lá. Enderium. Tem 56. Vou pedir aqui mais um só. Start. Ó, e ele tá craftando ali. Olha lá. Já tá assando aqui pra nós. Beleza? Então, assim, galera, que eu faço, né? Eu, na verdade, em vez de jogar direto na máquina, eu jogo no baú. E do baú, eu distribuo. Beleza? Então, não tem segredo. Agora sim. Bora pro vídeo de hoje, que eu quero complicar mais as coisas. Então, o que eu quero fazer, galera? Eu quero distribuir mais canais aqui do Applied. Pra toda a base, certo? Então, hoje a gente vai começar a brincar com P2P. Bom, galera, então. Seguinte. Como P2P é um assunto meio complicado. Eu queria convidar vocês pra assistir comigo, galera. Um tutorial de um vídeo, né? Que eu encontrei na internet, beleza? Que explica como que utiliza esses P2P, esse negócio todo. Então, bora lá. Que, inclusive, é bom que eu mostro pra vocês o meu setup, galera. Então, tá aqui. Onde eu faço o vídeo pra vocês, galera. Dois monitores, pessoal. Tá vendo? Esse aqui é o meu computador. E aqui, pessoal, como eu tô com um cooler só, né? E tá com um problema, então eu preciso usar o ventilador aqui. Porque ele tá esquentando pra caramba esse computador. Mas vamos lá, pessoal. Vambora pro vídeo. Clicar aqui. E aí, pessoal, quem fala é o Kai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um de galera de Nerdtech 4. E, galera, hoje o vídeo vai ser muito bom. Porque hoje nós vamos mexer com a minha área. P2P. P2P, pra quem não sabe, se chama P2P. Ou ponto a ponto. Aí vocês podem estar se perguntando. Kai, como que mexe com o P2P? Eu já ensinei, mas eu vou falar de novo como que funciona os P2P. Imaginem um caminhão de galinhas. O caminhão de galinhas está no lado A da estrada. Vai descer o A3. Vai descer o A3. Vai descer o A3. Olha, 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 meu Deus do céu. Foi isso aí. Desceu, desceu, desceu. Desceu. Virou. Ó. Ó. Virou. Eu sabia que ia virar. Eu sabia. E ela vai entrar em um túnel. Esse túnel não importa se ele tem uma direção. Ou é mão única ou mão dupla. Ele vai sair com as 10 galinhas do outro lado. O lado B. Esse é o caso aqui do P2P. O controller, caso vocês não saibam, ele passa por cada lado aqui 32 canais. Então, o P2P nada mais é do que o controller. É o caminhão que está passando 32 galinhas. E o cabo que está conectado no P2P, atrás dele, e isso aqui, vai passar os free de dois canais. E agora o nosso sistema está ligado, Joe. Nosso sistema está ligado. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo de errado. Que não está ligando o outro controller. Por que, meu querido? Você não está ligando. Acho que eu achei o problema. Era um cabo que não estava conectado, cara. Para vocês verem como que passar o cabo. É importante, galera, se certifiquem que esteja passando todos os cabos pela sua base. Então, vamos pegar aqui o DC Cable. Que pá, pá. Se tiver tudo certo, vai ligar ali. Yeah, Joe! Ligou, velho! Galera, voltando aqui. Bom, pessoal. Isso, na verdade, é uma homenagem que eu quis fazer para o Caio, que é um grande amigo meu. E, galera, é uma homenagem porque eu sempre tenho muito a agradecer ao Caio. Porque ele foi uma das pessoas que mais apoiou o canal desde o início e abriu portas para o canal, beleza? Caio, não fica com raiva de mim, não! Mas eu não podia perder a oportunidade, né, galera? Então, pessoal. Como o Caio disse, a lógica é aquela lá mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou... Vamos lá no meu mundo de teste. Eu simulei como que eu quero montar o sistema todo aqui. E lá eu explico para vocês, beleza? Antes de montar aqui, ok? Beleza, galera. Voltando aqui. Bom, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que todo modpack que eu jogo, eu crio um mundo de teste, né? Para eu experimentar coisas novas, mods novos. Fazer alguns testes. Assim, quando é coisa mais simples, galera, eu faço direto no meu mapa, certo? Mas quando tem mods novos, por exemplo, aqui também vocês estão vendo coisas do Magnetic Craft, certo? Está vendo as máquinas do Magnetic Craft? Tudo que eu não conhecia, nada do mod, né? Aqui uns testes com o Immersive que eu estava fazendo, certo? E aqui uns testes com o Uncet Portals, né? Que eu quero ainda usar lá na base, certo? Estava fazendo uns testes aqui. Enfim. E aqui, galera, eu simulei um sistema do Applied do jeito que eu quero. Complicado, galera? Não, nem tanto. Bom, é o seguinte, pessoal. Aqui vocês veem que tem uma estrutura de controllers, certo? Parecida com aquela que tem lá na base. E aqui, pessoal, eu já coloquei as baterias do Ender IO, que é como eu quero que fique futuramente lá, quando eu fizer as baterias do Ender IO lá, certo? Então vai ficar assim, galera. Vai ter um buffer bem grande para a gente lá de... Quanto aqui? 575 milhões de RFs. E então vai ter um buffer gigante dentro da própria bateria e tal. Beleza. Tá. Aqui é o seguinte, pessoal. O que eu quero fazer? Imaginem que aqui é aquele cabo azul lá que está saindo para as máquinas, certo? Então a ideia é a gente montar um sistema mais ou menos parecido com isso. Como o Kai falou no vídeo dele, né? O P2P, eu consigo passar, galera, todos... Cada lado, de cada controller aqui, está me dando 32 canais. Ou seja, cada P2P tem 32 canais aqui, certo? Eu consigo passar todos esses canais aqui, tá? São 16 ao todo, então são 16 vezes 32, nem sei quanto que dá isso. Eu consigo passar todos por esse cabo, galera. Então aqui, ó... Eu consigo ter aqui todos os canais que eu tenho daquele lado. Entenderam? Então essa é a vantagem de usar o P2P. Beleza? E como é que se faz isso, pessoal? Igual aqui, por exemplo, ó... Aqui, tá vendo? Eu estou tendo acesso ao inventário que está aqui, ó. Certo? Então eu linkei o primeiro P2P do branco com esse P2P aqui. Tá? É simplesmente você dar shift e clique. Shift e clique direito, né? Em um. E depois clique direito no outro. Então ele vai dar uma mensagem, né? Aqui, por exemplo, ó... Olha lá, tá vendo? Shift e clique da Save Settings. Eu venho aqui e linko com esse aqui, por exemplo, né? To Loading Settings. Então aquele lá agora está linkado com esse aqui. Tudo que tiver aqui, galera, ele vai ler lá. Beleza? Então, galera, é complicado, mas não é, na verdade, sabe? E aqui, galera, uma coisa importante. Porque o P2P não transfere energia. Certo? Então você precisa fazer um link aqui. Só que o que acontece? Você precisa de um fiber para que não passe dados daqui para cá. Se passar dados, aí vai dar pepino no sistema todo. Beleza? Então você coloca um quartz fiber, bota um cabo qualquer, né? Então ele vai passar só energia direto para o cabo. Então agora daqui para lá está tudo energizado. Beleza? Ok. Beleza. Aqui, galera, então a gente vai fazer o sistema desse jeito. Vou colocar P2P em todo o lado do controller. Vou ligar os cabos dessa forma, certo? Ligando aqui no controller. Ok? E aí, galera, aqui eu puxei um cabo que vai ligar com esse addon do Immersive, que é o Immersive Integration, certo? Então vai ter um ME Transformer, e aí eu vou passar o cabo, né? O dense, o wiring, ME, o wiring, um negócio assim. Eu vou passar ele para cá. Aqui ele vai ter um outro ME Transformer, eu ligo o cabo do applied nele aqui, certo? Então aqui eu vou ter AutoCrafting, vou ter aqui Máquina, que eu simulei aqui com a fornalha do Thermal. Aqui, galera, eu simulei também um outro... Opa! Aqui eu simulei um outro painel, como se fosse uma outra sala, certo? Então está tudo ligado. E funcionou, está vendo? Então, de lá está vindo para cá, está saindo para essas coisas todas, o cabo continua levando e vai sair para lá também, beleza? Então é mais ou menos esse sistema, galera. Mas vamos lá, que eu quero então montar esse sistema lá na base, beleza? Beleza, galera, acho que eu já tenho tudo que eu vou precisar aqui. Então, primeira coisa, nós vamos desligar esse cabo por enquanto, certo? E vamos colocar os P2P's aqui, beleza? Beleza, galera. Então, beleza. Tá, parem de gracinha agora. Vou fazer tudo aqui e volto quando tiver já para ligar o sistema, ok? Bom, galera, montei aqui do mesmo jeitinho, tá? Que eu fiz lá no mundo de testes, certo? Então, fiz o mesmo esquema aqui, beleza? Ligando aqui e até a sala aqui, beleza? Aí aqui, galera, já estou usando dois P2P's de uma vez, certo? Então um vai alimentar um lado e o outro vai alimentar o outro, beleza? Como a gente tem muitos canais sobrando, então é tranquilo. Bom, o que está faltando agora, galera? Se vocês vierem aqui, vocês vão ver que está desligado aqui, está vendo? Então o sistema não está reconhecendo nenhuma dessas receitas aqui. Se você procurar lá, não vai ter nada. E os painéis aqui estão desligados. O que está faltando aqui para ligar? Está faltando somente vir aqui e linkar os P2P's. Então eu vou dar aqui um Shift-Click aqui, certo? E vou dar um Shift-Click aqui no primeiro aqui. Aí, galera, a ordem... Ai, fiz errado. Beleza. A ordem aqui você define a que você achar melhor, tá? Inclusive eu estava pensando, eu acho que depois eu vou refazer, só que eu vou fazer um outro sistema de cores. Eita! Barulhinho sinistro. Fazer um outro sistema de cores, galera, para eu identificar melhor qual P2P que é, beleza? Pronto. Agora sim, está linkado ali. E aqui... Opa! A gente salva esse daqui e linka ele com o outro aqui, beleza? Ah, beleza! Então agora, galera, se deu tudo certo, é para aquele painel ali estar funcionando, hein? Vamos ver, vamos ver? E... Yeah, Joe! Ligou, velho! Beleza! Tudo funcionando, galera, galera! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí... Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Espero, galera, realmente que vocês tenham gostado. Deu um trabalho para fazer, tá? Eu sei que esse sistema aqui não é o mais simples que se pode fazer, tá, galera? Mas como eu quero que aqueles controles fiquem daquele jeito grande, assim, né? Porque faz parte da arquitetura da base, certo? E eu quero também que passe os cabos aqui do... Do imersivo, né? Integration. Então eu acabei bolando aqui esse sistema, tá? Mas tem formas mais simples de se fazer isso, viu, pessoal? Mas... Enfim, deu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um negócio diferente aí. Se gostou, galera, deixa o like e comenta, beleza? E se não gostou, fala aí por que que não gostou, que me ajuda a melhorar o canal, beleza? Alguma coisa que eu não expliquei direito, que não entendeu, que eu expliquei mal, enfim. Qualquer coisa nesse sentido, bota aí, que depois, quem sabe a gente consegue fazer um vídeo aí. Galera, queria agradecer e... Agradecer não, mas queria reforçar aqui, pessoal. Eu e o Caio somos grandes amigos. Conversamos praticamente todos os dias. Trocamos várias ideias sobre a Played. E eu aprendi muita coisa do Played nos vídeos dele, tá? Então, foi uma zoeirinha aí que eu fiz com ele, certo? Uma brincadeira. Mas o Caio realmente é um dos caras do YouTube BR que mais sacam dos pormenores, dos detalhes do Played, galera. Então, Caio, fica aqui mais uma vez. Eu já te agradeci várias vezes, pessoalmente não, mas... Ao vivo, conversando com você. Mas fica aqui uma homenagem em vídeo, beleza? Muito obrigado por tudo que você já fez para o canal até hoje. Espero que você não fique com raiva com o vídeo. Raiva de mim! Mas é isso então, galera. Não se esqueça de passar no canal de todos os guerreiros, beleza? O canal de todos está aí na descrição. Assim como os contatos, né? TS, para você usar lá com seus amigos, jogar, conhecer pessoas novas. E, eventualmente, conhecer a gente quando a gente aparecer por lá também. Beleza? E site, Twitter, tem tudo aí, galera. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!